E fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, é o seguinte, hoje eu vou ensinar vocês a como tá baixando os jogos do Emo Paradise, beleza? Pra quem não sabe, o Emo Paradise meio que bloqueou seus downloads aí, tá? Mas não apagou os arquivos, né? Não apagou os arquivos. Então, vamos lá então. Vocês vão na Google Play aí, tá? E vem, escrevam assim, Yandex, beleza? É o primeiro aqui, Yandex Browser, beleza? Clica em cima dele aí e façam a instalação. Depois de vocês fizerem a instalação tudo bonitinho, cliquem em abrir. Bom galera, nessa parte aqui, vocês vão escrever assim ó, Script Emo Paradise, tá? Qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo aí o link já, pra vocês não digitar, beleza? Vamos esperar o Reddit aqui, abrir. Pronto galera, é o seguinte, vocês vêm aqui ó, em Chrome, Users Download, Tamper Monkey, beleza? Clica em cima dele e ele vai abrir isso daqui ó, tá? Ele vai abrir isso daqui. Tá vendo ó, Tamper Monkey, vem aqui pra direita, tá? E vem aqui ó, adicionar ao Chrome. Tá checando aí, tá? Você clica em adicionar extensão. O download foi iniciado, vamos aguardar ali, fazer o download aí. Pronto galera, tudo certinho. Vai abrir essa página pra vocês aqui. Bom, isso prova que já deu certo, tá? Mas agora é o seguinte, agora vocês vão voltar, na página de novo, caso, se vocês não conseguirem voltar, cair nessa tela novamente, vocês escrevam de novo aí, tá? Eu vou deixar o site aí na descrição do vídeo aí pra vocês. Bom, não precisa, ele tá aqui ó, beleza. Bom, beleza galera, agora é o seguinte, vem aqui ó, aftertap, tá? Clique aqui, é, clique aqui ó, clique here, beleza? Nesse azulzinho aqui. Vocês vão dar um clique, vão esperar ele abrir essa página aqui. Vocês vêm aqui galera ó, instalar, tá? Do lado do cancelar aqui tem o instalar. Clique em instalar, tá? Pronto galera, só isso. Vamos ver se deu tudo certo, vamos voltar lá de novo. E ver se ele já tá instalado. Pronto, já instalou, beleza? Então, tudo bem agora. Agora a gente vai abrir o site lá do... Do Emu Paradise. Pra gente ver se deu tudo certo mesmo. Pronto. Pronto. Vamos aguardar aí. Bom, beleza. Vamos aqui ó, procurar pelos jogos. Vamos procurar pelo jogo do... Qualquer game aqui vai o meme. Vou poder fazer um teste. Vamos colocar qualquer jogo aqui mesmo. Marvel vs Capcom. É o seguinte galera. Quando chegar nessa parte aqui agora, vocês vêm aqui no três pontinhos aqui do lado, tá? Vamos descendo aqui. Em versão completa do site. Clique em cima aqui, beleza? Ele vai abrir a versão completa pra vocês. Agora, abriu a versão completa aí do site. Clique aqui ó, no seis aqui. Número seis, Download Links. Pronto galera. Tá aqui ó. Se tudo, né? Se tudo que vocês fez aí deu certo. Clique aqui ó, Download Using the Workaround Script. Beleza? Não sei falar inglês. Aí clique aqui em cima, tá? E ele já vai começar a baixar pra vocês aí. Vocês cliquem em sim. Não permitir caso o seu Android for o 6.0. E ele já vai estar fazendo o download aí pra vocês aí ó. Tá vendo ó? Já começou a fazer o download aí pra vocês. Beleza galera? Bom, o vídeo foi esse. Foi bem rápido mesmo. Tá? Só pra mostrar pra vocês aí como vocês baixam aí os jogos novamente no Emo Parada. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!